O que sei eu do deserto? Sei que pra habitá-lo, ainda que temporariamente, há que ficcioná-lo. Pra suprir o desconhecimento, pra suprir a hostilidade, pra suprir a secura, que a pouca umidade e o calor produzem. Sei que o deserto é o lugar onde não habitam pessoas. Sei que, para se aventurar, é preciso inventar estratégias. E pra permanecer, é preciso criar novos contextos, com garrafas de água, protetor solar, chapéus, panos brancos. Sei que sua realidade é indiscutível, mas que seu batismo é feito por invenções acadêmicas, divisões geográficas e escolhas políticas. Sei que o deserto me desconhece, e que a mim não pode oferecer mais o que oferece a qualquer um. Sei que o deserto não me habita, e que é justamente a diferença que existe entre ele e eu que o torna deserto, torna a mim, eu mesmo. Legenda por Sônia Ruberti